Dalaida, ta, ta, se tolo, railulipu Raide, ne be, khamu pa, fa, tu, nené Hau, ruso, pa, partido, sira Labele, tudo a pede, kwa, du, liu Labele, fote, fato, kassoro o pede Tamba, ai, ten, liberdade Nen, sosa, o trezentos mil, pe, soas Mate, barra, idene Sosa, ide, ide, pen, liberdade O, ahira, o, kair, fa, tu, kida O, impata, a imane, liberdade O ameaça é uma ida O parte russa Colonialista, não é? O ralo traição É o herói Fundo na insira Primeiro, eu te agradeço A minha família é um Partido Democrático A minha família é um Partido Democrático Lolo liman para líderes Lolo liman para partido Lolo liman para Inanaman Sira E Timor Larantómak Lolo liman para veterano Sira Lolo liman para erói Fundo Sira Para o serviço Inglaterra, Irlanda E a Coreia E a Austrália E a Alemanha E a Fatino Ioi Femila bote da neha mutu Lolo liman Ba arti marseijo e oin Ba pensate Ba Ikaes Ba seti seti Ba kolimau dua ribu Ba arti ritua e sirahotu Amin e lolo liman Ba imihotu Ita hotu hamotu Hadi a itane rai Hode itane rai den beke paso dame Ba juventude tomak Ba arti rituais Arti martes hotu Ba taikondo, kempo, karaté Beladiri, oyoyen Ita hotu hamotu Ten que sai força Paz, força estabilidade Ita ten que fo siguranza Baitane rai Ne beke soza o trezentus mil Pessoas mate barrai dene Tambanei, companheiros sirah La os tempo ona para ita tudamalo La os tempo ona para oho malu arviro Tempo para ita morris iak Tempo para ita morris contente Tempo para ita morris Mudar malho alin Fuam ba fuam ba malu Ita ten que larandiac ba malu Ita ten que fofo andomin ba malu Larandiac ba malu Hamoto ita hoti timor-leste ba oin Compañeiro sirah Ida ne maka ita yetacitolo Fuam mensajem ba timor la nantoma Ba zovem sirah ne bema ka iya Iya rural iya município sirah ne beke la consegue mai Ami e nea apela da lei datan Ma ita hamoto Restaura filafalic confiança povuniam Hamoto parita la mudança Hozoben otuotu Ita bela arte marciais oyoin Ita bela arte rituais oyoin Ita bela edisporto oyoin Mas ita mesak timoruan Unida abutida Povoida Rai timorida de Da lei datan Ia ta sitolo rai lulic Rai dene beke amupafatunene Hau husu ba partiro sirah La bele tudapede kwanduliu La bele fotifato kassoro pede Pama ita na liberdade Ne so sa ho trezentos mil pessoas Mate barra idene So sa ida idepne liberdade Wai ira o kaer fatukida O impata emana liberdade O ameaça emaida O parte russi Colonialista ne beke O halo traição ba eroi funu na insira Pama né Partido idene Partido idene Partido único Partido diferente Partido idene Partido idene Onde na juramento Onde pronto A tuta de espíritu funu na insira Onde construi Estado de Direito Democrático Partido idene Amrik e a sua insira ne fatem A tufo continuidade Partido idene Geração Fretelin Geração Maubere Geração Maunsanana Geração Continuador A tuha claken A tuha de valores Lissan Oce república democrático Tem que sair Lissamba Ucun E Lissamba Moris C'estepad Tem que sair Lissamba E tem que ir A gente que sair Lissamba Onde na juramento Os pais Os pais Especadenses Tem que ir para a tubar vota. Que está toda a dia 20, 20 calam. Hader, todo o loron, para ir depois a Itabel Haklaquen, dia 21. Ao vier, em mim, em mim, eu estou lá o serviço todo o Tukunem, fazer um, sai camaleta em Toba. E em mim não faz o serviço, não faz o teu calambo. Estou duas horas, estou três horas da ressam. E vai ir a emasel, e vai ir a emasel, e vai ir a emasel e vai ir a emasel. Tudo é o barranco e o café. Né, Makimi, Né, companheiros, companheiros, Sira, a unha mensagem, e o Kusmané, a unha, o Rússio, a manuá, e o Siraoto, e a arte marcial, e a arte ritual, e o esporte, o taekwondo, o tempo, o Karate, o Rússio, e o Rússio, e o Timor, a unha, o Rússio, e o Itaoto, a Mútu, a pedem, a Mútu, a Mútu, e o Itaoto, mudança, a Mútu, para Itaacoto, conflito, a Mútu, para Ita, a Dia, povo de Mores, Ita, a Métin, Ucum, Rássica, companheiros, Sira, Maroma, a Fóbença, é o Itaoto, Ita, e o Itaoto, 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 determinação, E é 21 de maio 2023 Mudança para o Timor-Leste Mudança para o povo otômago Obrigado companheiro Sira Mudança para o povo otômago